Você tá ligado aquele jogador que tava num dia inspirado e acabou com o jogo? É o caso do atacante Baltazar, ídolo do Grêmio na década de 80. Num certo jogo contra o Vasco, ele fez de tudo. 38 anos depois daquela atuação de gala, então, ele visitou o CT do Grêmio e mostrou os lances pro Luan, né? Que é o atual ídolo do clube. É isso aí. É o primeiro encontro da série Eu Arrebentei no Brasileirão. Eu já joguei muita bola. Quem me viu jogar, sabe. Para delírio da torcida do Grêmio. Mas tem um jogo especial aqui no Olímpico. Grêmio! Eu sou o Baltazar, o artilheiro de Deus, e arrebentei no Brasileirão. O Baltazar bateu! Gol! O Grêmio foi o time que mais tempo eu joguei. Conquistei dois títulos gaúchos, o título do Campeonato Brasileiro, e ganhei a chuteira de ouro no Brasil no ano de 1980. Foram tempos de muita alegria aqui no Grêmio. Baltazar bateu bonito, bateu! Gol! Laço, golaço, golaço de Baltazar. Mas que gol lindo! Olha aí, homem. Que garoto! Você tá bom, Renato? Gosto tempo, viu? Gosto tempo mesmo. Periga só ele falar que fez mais gol do que eu. Fez gol mais bonito. Joguei muito mais. Não, jogou mais. Fez gol mais bonito também. Renato, tem Paulo Isidoro pela meia-direita no comando Baltazar. Se você cruzar aí, não deu fácil. Valeu, tudo de bom também, Renato. Eu era um jogador mais de área. Boa colocação. Baltazar bateu! Gol! Baltazar! E jogou muito. Jogou muito. Um dos ídolos do Grêmio. Baltazar! O artineiro de Deus! Eu comecei a falar de Jesus, a dar Bíblias, a transmitir essa palavra que transforma os corações. E assim me deram esse apelido de artineiro de Deus. No centroavante, Baltazar entra em campo para oferecer uma Bíblia a Roberto. Baltazar, você tem algum jogo inesquecível no Brasileirão? Olha, tem um jogo em 1980, Grêmio contra o Vasco, que eu arrebentei. Nós começamos já com muita pressão sobre o adversário. E logo eu consegui fazer um cruzamento e o Ura cabeceou para fora. Assim que foi lançada a bola para o Tarciso, eu fui acompanhando a jogada. E ele ao chutar, com rebote, eu já aproveitei. E era uma das especialidades minhas acompanhar a jogada. Grêmio! Baltazar! Ficou fácil, né? Gerson, aprofundou para Baltazar. Entra o livre, levanta a torcida. Leão espalmou Baltazar para fora. Que lance! Mérito dos goleiros, né? Vamos defender sempre os atacantes, né? Ura profunda para Baltazar. Após a corrida com Ivan, tenta encobrir. Sem comentários. Jogada inteligentíssima de Baltazar, encobrindo o Leão, que teve sorte. A bola bateu no poste e veio para as suas mãos. Olha os aplausos para o Baltazar. Esse gol merece entrar. Esse é fazia, viu? Esse é mais habilidoso que eu, viu? Gol de quem conhece, disse, deixa comigo que eu vou lá dentro. Golaço do Luan! Bom, nós continuamos pressionando o Vasco. O pique de Tarciso, a bola levantada para ele pelo lado direito. Miolo para Baltazar, de primeiro, gol! Golaço! Baltazar! Não deu nem chance para o Leão. Bolaço, chutasse também. Isso aí não tem como o goleiro pegar. Ainda mais de primeira. É um lance difícil. Mas pela qualidade ali, aqui podia fazer esse gol de primeira aí. Foi um belo gol. Nós estávamos melhores na partida, porém, Guina acabou fazendo o cruzamento. Jorge Mendonça aproveitou muito bem de cabeça e diminuiu o placar. No segundo tempo, tive uma oportunidade quando o Eurico entrou pela direita, conseguiu fazer um cruzamento, mas eu peguei mal na bola e acabei chutando para fora. Qual o Tazar por cima? Teria feito a mesma coisa, né? Agora o gol, acho que caiu na perna esquerda. Foi na perna esquerda ali, mas tentou fazer ele lançar. Parei igual também. Parei igual a tentativa. A bola ia para dentro. Não, tentativa. Não, foi tentativa. Tentava fazer igual. Eu recubri o lançamento e consegui driblar o Leão, mas havia um zagueiro ainda. E ele defendeu e acabou sobrando para o Jurandir completar para o gol. Pois é, eu pedi música, mas acho que fez certo para o zagueirão que foi bem ali. Nota 10, dois gols, a vitória do time. Várias chances criadas ali. Quase marcou um golaço, né? Perfeito. Foram momentos muito agradáveis. Gols que marcaram a minha vida, a minha carreira. E eu fico muito feliz de rever tudo isso. Prazerzão de te conhecer, viu? Que Deus te abençoe. Vou estar orando por você. Obrigado. Paulo Tassar, o artilheiro de Deus.